Olhos de cigana oblíqua e dissimulada, eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada, eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Fala, cowboys! Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito. Bom, vamos lá então. Eu trouxe pra vocês essa trend e eu quero utilizá-la pra abordar o seguinte assunto. Pra quem não sabe, esse trecho que tem sido utilizado por algumas pessoas pra fazer esses videozinhos e tudo mais, com o olhar, aquela coisa toda, é um trecho da série Capitu, que passou acho que na Globo, se eu não me engano, que fala sobre o livro lá do Machado de Assis, o Dom Casmurro. Então é um trecho do livro e tudo mais, dando a descrição ali da personagem Capitu, que no livro em questão ela tem essa discussão, a discussão eterna, se ela traiu ou não o Bentinho, que é o personagem principal da história e tudo mais. Então existe essa dinâmica que no livro é colocado alguns momentos, você fica na dúvida se sim, se não. Então existem indícios que sim, outros que não e nisso fica a discussão eterna. E ontem eu estava assistindo a live do Redcast, do Nerd Sedutor, e ele é um crítico às ideias da Red como um todo e tudo mais. E uma das críticas que ele levantou foi o seguinte, ele contou que um cara que acho que trabalhava na aviação, alguma coisa assim, ele começou a consumir os conteúdos da Red, ele era casado, e aí a esposa foi lá falar para o Nerd Sedutor que o marido acho que terminou com ela, alguma coisa assim, porque ele tinha desconfianças de traições da parte dela, enfim, algo assim. Então eu não lembro com detalhes aqui, mas foi uma situação desse tipo. Ou seja, ele basicamente culpou a Red pelo fato dele ter terminado o relacionamento, o relacionamento ter esfriado de algum modo, acabou, enfim. A história é mais ou menos essa dele. Então ele levantou que a Red pode ser um problema porque ela vai te colocar, vamos dizer assim, minhoca na sua cabeça. Então vai colocar coisas que você, de repente, estava num relacionamento legal e vai deixar ali a sua família, de repente você tem um filho e tudo mais, aí o seu filho vai crescer ali sem o pai presente, enfim, coisas desse tipo, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, na verdade a Red não tem esse poder de fato. Existe sim a fase da Rage, que são coisas que a gente aponta aqui e tudo mais, né? Mas quem tem esse poder de fato é a verdade, tá bom? Então, para começo de conversa, a gente não sabe o outro lado da história ali e tudo mais, mas a verdade, ela realmente tem esse poder e a Red, ela busca ser a verdade. Ela busca ser um caminho para a verdade, no mínimo. Então existem ali diversas formas de interpretação, né? Mas o que fica mesmo é que a verdade, ela é a busca da maior parte dos que estão aqui. Alguns querem uma verdade mais conveniente, uma coisa mais confortável, de repente, né? Mas, em geral, a maior parte de nós aqui está em busca da verdade, né? Uma das verdades que eu já até apontei aqui é que hoje em dia existe uma dinâmica onde o empoderamento da parte delas envolve muito de abraçar características mesmo negativas e, de preferência, características negativas dos homens de alto valor, aquela coisa toda, né? Então, elas sempre vão adicionando isso nas redes, principalmente, é uma dinâmica assim. Esse é um caso, né? Afinal de contas, essa descrição totalmente negativa em tese, que indicariam alguém que é capaz ali de cometer um ato negativo, né? Um ato ali mais desonesto, né? Causar ali, ter um caráter dissimulado, né? Uma coisa bem ardilosa e tal. Então, tem um contexto totalmente negativo, porém, eu já citei que isso tem sido bem comum, principalmente nas redes, né? Então, de repente, uma ou outra ali foi apenas a questão, ah, olhos de cigana, achou um negócio meio misterioso e tal e nem sabe do contexto. E tem outras que sim, sabem. Sabem da personagem, né? Admiram a personagem de algum modo. Existe muito isso, né? E na maior parte das discussões que eu já vi a respeito, né? Da obra, sempre é defendido que ela não cometeu nenhum tipo de traição. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. E provavelmente o Redpill, ele vai pra linha do que teve sim e pronto. Mas o fato é o seguinte, né? Brincadeiras à parte, o que fica mesmo de lição é que existe sim uma dinâmica hoje que nos coloca em um ponto, né? Onde se é defendido de que existe muito contexto, ah, você é muito bitolado ou muito fatalista e tudo mais. As coisas não são assim e etc e tal. Então, apesar de existir essa movimentação, o que você tem que entender é o seguinte, buscar a verdade nunca pode ser um problema. O problema, ele é a partir do instante que isso torna a sua vida, né? A sua dinâmica única e exclusivamente pra isso. Ou seja, você esquece de se desenvolver, esquece de buscar as suas verdades, a sua relação com a vida. Porque, de forma geral, quando a gente vira e fala, por exemplo, né? Vou jogar uma coisa que é falada muito. Ah, ela não é sua, é apenas a sua vez, por exemplo. Isso é um contexto que te liberta de algum modo, né? Então, existem algumas verdades que são meio convenientes, meio confortáveis, que a comunidade fala muito, né? E tudo mais. Existe, sempre existe. Sempre vai haver os copings, os contextos todos e tal. Mas também existem situações que, de certa maneira, são muito mais pra te libertar, pra que você possa seguir em paz o seu caminho e as suas decisões, seja ela qual for, né? Se você, ah, eu decidi, eu vou entrar num relacionamento e pronto, porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Legal, bacana, boa sorte. Do mesmo jeito, ah, eu não quero, eu prefiro não correr esse risco, não me sinto bem com essa dinâmica. Acredito que eu não vá conseguir lidar com a verdade dentro de um relacionamento, que a verdade é essa, de que você pode estar diante de um relacionamento que não vá durar muito tempo, que vá acontecer coisas negativas, que você vai ter que lidar e tudo mais. Então, assim, há um contexto todo dentro da rede. Alguns gostam de limitar isso, de colocar isso em um ponto do tipo, ah, os caras são todos bitolados, são todos revoltados, todos frustrados e tudo mais. Na verdade, a gente apenas busca a verdade e com ela, e com base nela, com base nos mecanismos que existem disso, a gente vai ali trilhando o nosso caminho em paz. Então, é isso que eu defendo, é isso que eu acredito. Eu acredito em um modo sensato de você lidar com isso, e não, como eu falei, entrar numa fase, de repente, a fase da rede, que tanto é dita, os grandes produtores, os produtores que querem o bem da comunidade como um todo, das pessoas que consomem, vão dizer, não fique na fase da rede, procure superá-la de algum modo. É difícil, ela vai acontecer, pode ser que dure muito, pode ser que dure pouco, a depender aí da sua realidade, da sua vida, mas é fato que viver como o Bentinho nunca vai ser 100% interessante para ninguém. Então, não viva como o Bentinho, tá? Pelo contrário, se liberte, use a rede para te libertar, tá bom? A gente, enfim, a história lá do Redcast, lá que eu comentei, a gente não sabe o outro lado da história e tudo mais, né? Então, existe outra coisa também, mas de modo geral, é isso que eu queria transmitir para vocês, beleza? Então, é isso que eu queria passar. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.